Bom dia a todos nesta terça-feira. Estamos começando o mês e muitos dos nossos irmãos estão enfermos. Então, vamos pensar na mudança. Das nossas necessidades. Reflexão do dia. Se você está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é de Deus. Que é todo o bem. A saúde perfeita. A felicidade integral. E a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira. E que busca, sim, o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Vamos mudar a nossa sintonia de dor. Para que o nosso corpo tenha forças de nos autocurar. Seja a doença física ou espiritual. Bom dia a todos. Seja a doença física ou espiritual. S natural. Qu投 Trip